Encerra-se nesta sexta-feira, dia 20, o prazo para que professores que trabalham com alfabetização concorram a uma das 100 vagas para capacitação em Portugal. A oportunidade é oferecida pelo Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores Alfabetizadores em Portugal, alfabetização baseada na Ciência, ABC. Para participar, o professor deve estar em exercício nas redes públicas de educação básica e ter concluído a versão online do curso ABC. O prazo para o fim de todas as atividades no ambiente virtual do MEC, AvaMEC, é 6 de julho, conforme edital. As candidaturas devem ser feitas pelo sistema de inscrições da CAPES, CICAPES, no link sso.capes.gov.br. O resultado final será divulgado até o dia 10 de agosto e o embarque para Portugal está previsto para acontecer de 28 a 30 de outubro. Serão 240 horas de capacitação distribuídas em seis semanas entre os meses de novembro e dezembro de 2022. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.